Maria 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 A cidade é postul Ai em Heló Na mensagem que eu juro O caminho é amor O meu sabe ensina Do ventre Vente do meu salvador Nasce ao sono pelo A alma do queiro Identidade na dor Damorinha como É só que preto Flio de corda e axé Cantos do meu cartão Na perna e pintada, rezoa o tambor da tibabada A minha escola se amalabar, pra vencer Oxalá, é prece da igreja por um fim Cortejo, acessada, mãe variada Remana esse amor que nós temos A Bahia desde vossa, banheira, sou teu filho a destilar Toda brisa é ventania, olha a seca é poesia Na herança de alemã, banheira, A Bahia desde vossa Sou teu filho a destilar Toda brisa é ventania, olha a seca é poesia De amém, Bahia, Bahia Dobro o rumo, o queijo chegou Calma, 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 calma Realizei a pele em minhas clã Leva a nossa pagueira E ao público de mangueira O mundo desceu pra lutar, oiá Oia, oiá, oiá, oiá Oia, oiá, 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 oiá A sonhada da liberdade, resaltava a caridade Do gigado dessa gente Ganta de novo, oiá, oiá, oiá Pelas ruas da verdade, resaltava a amizade Lá onde quebra o bem Alcorria pra quem, senhor? Teu peito de cativeiro Proibido de ser africano na cor Assentei no cheiro Pelos galhos do pai, amor A cidade é no chumbo, a imã Na mensagem é chumbo, o caminho é amor O meu salve ensinou O ventre do meu salvador Nasce ao sol do pelo A alma do que Identidade na gota Amorinha, cocô É som de preto Filho de conta e axé Canto do meu candomblé Na pele pintada Ressoa o tambor da tibala Filho de escola de Albalapá Pra quem, pra quem? Pra vencer O iê, aê Oxalá Reflexe na igreja do Bonfim Cortejo nas estradas, a mãe baiana Vambora, 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 vambora Remanda essa comunidade A Bahia é verde e rosa Mangueira Sou teu filho a desfilar Nesse lar Toda brisa é ventania Folha seca é poesia Da herança de alemã Mangueira A Bahia é verde e rosa Sou teu filho a desfilar Nesse lar Toda brisa é ventania Folha seca é poesia Canta comigo, Bahia A melhor escola de samba do planeta Mangueira Que honra, Sandra de Sá Seja muito bem-vinda A estação primeira de Mangueira Adoro, adoro Valeu, Sandra de Sá Valeu, esse é o meu nome Estamos juntos De Capoeira Na Bahia Na Mangueira Minha Mangueira É a maior escola do planeta, né? Fazer o quê? Minha Mangueira Minha Mangueira Minha Mangueira